A ferramenta Google Meeting é um serviço do Google que permite que você faça videochamadas e converse com outras pessoas. Para fazer videoconferências com os alunos, basta entrar na página da UFMA em ufma.br e em seguida clicar na aba E-mail. Depois, clique no wiki de Novo E-mail e acesse a sua conta Google institucional. A conta do Google institucional é destinada para técnicos administrativos e docentes. Vá até o canto superior direito e clique na opção Google Meeting. Depois, na aba Participar ou Iniciar Reunião. No campo em branco, você pode nomear sua reunião e em seguida clicar em Continuar. Logo depois, vai aparecer uma mensagem em que você deve permitir as notificações e uso do microfone. Posteriormente, clique em Participar Agora e você poderá compartilhar o link que irá aparecer com seus alunos via CIGAAR, na aba Chat Agendado, Notícias ou Tópico de Aula e em outras plataformas também. Outra opção é você clicar em Adicionar Pessoas e colocar os e-mails dos alunos. O acesso aos e-mails pode ser feito pelo CIGAAR. Outra forma de acessar a ferramenta Meeting é através do agendamento pelo Google Calendário. Lá, você pode agendar o dia e o horário de sua transmissão. Já no calendário, na opção Adicionar Local ou Videoconferência, clique na opção Videoconferência e depois em Salvar. No dia da aula, basta você acessar o Google Calendário e ir na opção Participar do Meet e depois Participar Agora.